Música Ai, você tá malvada Ai, você tá malvada Você tá de parabéns Que sentiu minha vara Você tá de parabéns Que sentiu minha vara Você tá de parabéns Que sentiu minha vara Oh, que sentiu minha vara Cachorro na Instagram Posta foto pelada Pensando que eu sou bobo Eu sei que tu quer vara Toma 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 a vara Toma Toma a vara Tudo melhor Dos quebrados Tudo melhor Dos quebrados Uma novada de D7 Que tronco no beco Tu vem pra com boquete Que tronco no beco E você me mamando E você me mamando E você me mamando E você me babando Bateado pra quem mandou E você me babando E você me babando Treme e treme Treme e treme Treme e treme Treme e treme É um corte eu vou botando No gai jebe Treme e treme Treme e treme É um corte eu vou botando No gai jebe É um corte eu vou botando No gai jebe Então se liga no que eu falo Pra ti É a batida do DJ DJ É o DJ DJ Vou te falar uma verdade E o som desse garoto estrada nas comunidades